Música Alô, alô galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece e o papo agora é Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Cinco times brasileiros jogaram nesta terça-feira nas competições da Comebol. Já estamos invadindo a sua madrugada de quarta-feira. Flamengo e Grêmio pela Libertadores da América. O Flamengo empatou na Colômbia com milionários. Vencia o jogo, um jogador a mais e cedeu o empate. O Grêmio escolheu, por conta própria, perder o jogo para o Destrongas, na Bolívia e na Paz. Renato Portaluppi levou o time em reserva e perdeu o jogo. Na Sul-Americana, o Inter empatou em zero com o Belgrano. Lá na Argentina, o Atlético Paranaense salvou a lavoura brasileira. O único vencedor da noite de terça-feira. Venceu por 4x1 o Ameliano lá no Paraguai. E o Corinthians foi ao Uruguai e empatou com o Racing do Uruguai, lá em Montevidéu, em 1x1. A partir de agora, tudo sobre a estreia dos 5 times brasileiros na Libertadores e também na Copa Sul-Americana. Antes, uma dica da KTO. Está aqui, ó. KTO.com. Entra lá, te inscreve. Faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Deixa eu começar com o Flamengo, que jogou contra o Milionários em Bogotá. Na Colômbia, empatou em 1x1. O empate fora de casa, gente, sempre, sempre é bom resultado. Já começa por aí. Mas, quando o empate acontece, quando o seu time está com um jogador a mais, aí o empate é ruim. Por quê? 0x0 no primeiro tempo, segunda etapa 0x0 até a expulsão de um jogador do Milionários, que acabou cometendo uma penalidade máxima. O Pedro bateu e fez o gol do Flamengo. Flamengo com 1x0, tranquilo, um jogador a mais. Até pensei que o Flamengo pudesse ampliar a vantagem. O que aconteceu? Aspas, conseguiu tomar o gol. Com um jogador a mais, o Flamengo tomou o gol do Milionários. Final 1x1. Flamengo que volta a jogar agora, na semana que vem. Segunda rodada em casa no Maracanã contra o Palestino do Chile. Palestino que joga nesta quinta-feira, 9 da noite, em casa contra o Bolívar da Bolívia, no grupo do Flamengo. E o Grêmio, hein? Falei antes. O Grêmio decidiu perder o jogo. Sim. Ah, Paulinho, mas com reserva o Grêmio poderia até ter vencido, empatado ou vencido o Destrongas em La Paz, na altitude, na Bolívia? Poderia. Mas perdeu 2x0. Então o Grêmio escolheu perder o jogo de estreia na Copa Libertadores da América. Nenhum titular viajou para La Paz. Foram os reservas e uma gurizada para fechar a delegação do Grêmio. Então o Grêmio, aspas de novo, não estreou na Copa Libertadores da América. Enquanto as outras equipes do grupo, Destrongas, Watipato e Estudiantes, vão ter 6 rodadas, o Grêmio decidiu, por conta própria, jogar só 5 partidas na Copa Libertadores da América. E já vai jogar semana que vem, na Arena, próxima terça-feira, contra o Watipato do Chile, pressionado. Sim. Porque hoje, quarta-feira, estamos na quarta-feira, hoje à noite, às 7 horas, no Chile, tem o Watipato e Estudiantes. Quem vencer a partida, já vai para 3 pontos. Vai empatar com o Destrongas, na pontuação. E aí o Grêmio vai terminar a rodada fora da zona de classificação. Isso é certo. Porque se der empate, vai ficar na lanterna do Grêmio. E se der um vitorioso, o Grêmio fica fora do G2. Ah, mas Paulinho, faltam 5 rodadas. Sim, faltam 5 rodadas. O Grêmio escolheu perder para o Destrongas, na Bolívia, ao levar um time totalmente em reserva. O Flamengo tem decisão. Eu sei que o Flamengo já goleou o Nova Iguaçu no jogo de ida do Cariocão. Pode até perder por dois gols para ser campeão, beleza. Mas foi com o time titular. O Atlético Paranaense, que é a povo do Furacão aqui, tem decisão com o Marigá. No Paranaense, fim de semana, tem. Foi com os titulares. Por que o Grêmio resolveu ir com os reservas? Mais do que isso. Está na pressão agora na Libertadores? Está pressionado. Porque agora o Grêmio tem a obrigação de ser campeão gaúcho no sábado contra o Juventude. Nesta quarta-feira, então, às sete da noite, tem o Atipato e Estudiantes. Vamos para a Copa Sul-Americana. O Inter jogou fora de casa contra o Belgrano na Argentina. Teve várias chances. O colombiano Borré errou. Dois gols imperdíveis. O primeiro da primeira etapa, assim, foi incrível. Sem goleiro. Tomou um drible da bola. Acabou não conseguindo colocar a bola para a rede. Estava livre. Sem goleiro. E não conseguiu botar a bola para a rede. 0x0 do Inter com o Belgrano. Inter que volta a jogar agora. Quarta-feira da semana que vem no Beira Rio contra o Real Tomaiapo da Bolívia. Aliás, o encerramento do grupo acontece nesta quinta-feira, 11 da noite, na Bolívia, com o Real Tomaiapo e Delfim do Equador. O Atlético Paranaense que goleou a salvação no futebol brasileiro, na noite desta terça-feira, foi o Furacão. O Atlético jogou no Paraguai contra o Ameliano e venceu por 4x1. Fez 1x0, tomou o gol de empate e aí depois chegou a vitória tranquila por 4x1 de goleada. Na semana que vem, o Furacão joga em casa em Curitiba contra o Raio Zuliano, da Venezuela. Nesta quarta-feira, hoje à noite, 7 horas, tem, na Venezuela, Raio Zuliano contra o Danube, fechando esta primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. E por falar em Sul-Americana, o Corinthians foi o outro brasileiro que jogou nesta terça-feira. Vencia o Racing no Uruguai. Yuri Alberto fez o gol do Corinthians, mas depois o Coringão tomou o gol de empate. Racing 1, Corinthians também 1. Nesse grupo, no outro jogo da chave, o Argentino Júnior jogou no Paraguai e venceu o Nacional do Paraguai por 3x2, portanto, lidera a chave, o Argentino Júnior. Sempre lembrando, na Copa Sul-Americana, o primeiro colocado de cada chave avança direto para as oitavas de final e o segundo colocado vai disputar o mata-mata com os terceiros colocados da Copa Libertadores da América. Semana que vem, em São Paulo, o Coringão pega o Nacional do Paraguai. Estreias dos brasileiros na Libertadores e também na Copa Sul-Americana. Da galera aqui, apenas o Atlético Paranaense venceu. Da galera, apenas o Grêmio perdeu, porque escolheu perder na altitude de La Paz para o Destrongas. Fui! Fui!